Deixa que eu me viro, deixa, se é dessa maneira que você prefere Diz que me esquece e que não merece, já fiz uma prece pra você voltar Toda vez que eu olho pra você, sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido em meu olhar e você tenta me convencer Pra que eu viva sem você, só que mal Disfarça, você mal disfarça, aquele jeito de me olhar, quando quer ficar Disfarça, você mal disfarça, não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Disfarça, toda essa mágoa, volta pra mim Deixa que eu me viro, deixa, se é dessa maneira que você prefere Diz que me esquece e que não merece, já fiz uma prece pra você voltar Toda vez que eu olho pra você, sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perdido em meu olhar e você nem pra me convencer Pra que eu viva sem você, só que mal Disfarça, você mal disfarça, aquele jeito de me olhar, quando quer ficar Disfarça, você mal disfarça, não sei por que viver assim, sofrendo é tão ruim Disfarça, toda essa mágoa, volta pra mim, volta pra mim Disfarça, você mal disfarça, aquele jeito de me olhar, quando quer ficar Disfarça, você mal disfarça, não sei pra que viver assim, sofrendo é tão ruim Disfarça, toda essa mágoa, volta pra mim